Oi pessoal, tudo bem? Juliana Zamara aqui. No vídeo de hoje eu venho trazer uma super novidade, que é uma nova plataforma para nós que já somos afiliados, já estamos acostumados a divulgar produtos digitais, muita gente trabalha com produtos físicos também, e agora está lançando no mercado a Braip, que é uma plataforma exclusiva para produtos físicos. Olha que bacana! Essa plataforma foi fundada agora recentemente, ela é super novinha, a plataforma é uma plataforma super confiável, porque ela é do grupo KPG, que já é muito conhecido no mercado, do empresário Shirlison Kaiser, que eu tive a honra de conhecer no Afiliados Brasil do ano passado, já, e esse ano eu já reencontrei ele no Afiliados Brasil, agora em 2019. Ele já é o fundador da Cápsula, que é super famosa, aquela empresa que produz cápsulas, vitaminas, né? E agora, o Shirlison, ele lançou a Braip, que é uma plataforma inovadora, uma grande vitrine, é como se fosse uma Hotmart, Monetize, Eduz, simples e intuitiva para navegar, mas lá, ao invés de você encontrar produtos digitais, você só vai encontrar produtos físicos. Você pode se cadastrar nela como afiliado para revender os produtos, ou como produtor, se você tiver algum produto que você quiser vender através da plataforma. Eu vou fazer um cadastro agora, tá? Eu vim gravar já esse vídeo, porque eu vou fazer o meu cadastro agora, nesse momento, o cadastro é totalmente gratuito, e eu quero mostrar para vocês o passo a passo, para vocês também poderem se cadastrar. Agora, no começo, ainda novidade, então, quem chega antes vai estar sempre mostrando produtos novos e diferentes, né? Então, é uma oportunidade aí de você agregar novos produtos e se diferenciar aí no mercado, tá? Então, vamos lá, eu vou entrar aqui na... Essa é a página da Braip, tá? Mas, para o cadastramento, é uma outra página. Eu vou deixar o link dessa página de cadastramento aqui embaixo para vocês, tá? Na descrição do vídeo. Então, clicando, você vai cair nessa página aqui, vamos colocar nome completo, celular, e-mail, CNPJ ou CPF. Você pode se cadastrar como pessoa física ou jurídica. Cria uma senha e confirma a senha. Simples como qualquer outro cadastro, tá? Clica em cadastrar. Já caí dentro da plataforma aqui. Olha, tá vendo que ela vem... Aqui tá escondido os valores, né? Às vezes você quer gravar algum vídeo, alguma coisa e não quer mostrar. Então, se você clicar aqui, mostrar valores, você... Aqui vai ter tudo, as tuas vendas, saldo a receber, total, tudo bem discriminadinho e ela é muito simples, né? E intuitiva, essa plataforma. Aqui você pode cadastrar produtos, verificar os teus produtos, ver os produtos que você promove. Aqui as solicitações enviadas e recebidas, relatórios, o banco virtual, aqui você vai cadastrar, né? A tua conta bancária, vai ter os teus saques aqui. Empresas. Aqui você precisa cadastrar uma nova empresa, tá? Pra você poder se afiliar aos produtos. Então, aqui você vai colocar nome, CPF ou CNPJ, nome, telefone, inscrição, os teus dados e salvar, tá? Por que isso? Aqui você pode trabalhar com diversas empresas, uma como pessoa física, uma como pessoa jurídica, uma como afiliado ou uma como produtor, tudo dentro do mesmo e-mail que você já cadastrou. Então, diferente das outras plataformas que você precisa cadastrar, se você quiser fazer separado uma conta pra pessoa, uma conta pra produtor e uma pra afiliado, você precisa fazer dois cadastros separados. Aqui não. Com o mesmo e-mail você consegue cadastrar diferentes empresas aqui, né? e trabalhar em separado como afiliado ou como produtor. Então, vamos dar uma navegada aqui na loja pra gente dar uma olhadinha quais os produtos que já tem disponíveis aqui. A plataforma acabou de ser lançada, então não tem ainda muita coisa, mas a cada dia que passar, vão entrar mais produtos aqui, tá? Você pode pesquisar por nome de produto, você pode pesquisar por uma categoria específica, tá? Eu vou dar uma navegada geral aqui com vocês pra gente dar uma olhadinha. Olha como é diversificado. Borrachinha de aparelho ortodôntico, calçados, cápsulas em geral, boné, pulseiras, caixa de papelão pra quem precisa de embalagens, emagrecedor, economizador de gás, olha, colar aromático, t-shirts, né, camisetas, então, é muita variedade. Os mais recentes, eles ficam aqui nessa parte de baixo. Aqui, pelo jeito, tem uma linha completa desses colares aromáticos, não conheço, isso deve ser uma novidade, perfume, cápsulas, ganhe dinheiro compartilhando o seu Wi-Fi. Isso aqui deve ser bacana. Livros, calçados, gente, tem até calçados pra você vender como afiliado aqui, tá? Cachaça, balança digital. Então, dependendo do nicho que você já trabalha, você pode agregar mais alguns produtos aqui dessa plataforma, ou pensar em novas estratégias, especificamente pra vender esses produtos físicos aqui, tá? Então, todo dia tá entrando produtos novos, vale a pena você já se cadastrar. Olha, esse fone aqui, eu tenho, é muito bom. Então, você clica no produto, e pra você clicar aqui pra pedir a afiliação, eu vou clicar, mas eu não vou poder promover, porque eu ainda não criei aqui a minha empresa. Vou clicar aqui, promover esse produto. Então, ó, você precisa ter uma empresa cadastrada antes de se afiliar a um produto. Deseja cadastrar uma nova empresa? Não vou cadastrar agora, tá? Mas você clica aqui em Empresas, cadastra, coloca seus dados, e tanto com, no mesmo momento que você cadastrar, você já pode vir aqui e promover os produtos que você achar interessante, vai pegar o teu link. Deu pra perceber que é bem simplificado aqui, tá? Aqui ele mostra todos os detalhes, a porcentagem, comissão, clique, se o cookie é eterno ou não, quem é o produtor, página de vendas, tá? Então, fica a dica aí dessa plataforma nova que tá entrando no mercado. Pra você se cadastrar, é gratuito. É muito simples, né? Como vocês viram, eu acabei de fazer o meu cadastro. Então, não perca tempo, saia na frente e se diferencie dos teus concorrentes com os novos produtos da plataforma Bright. Link aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer pergunta que você tenha, pode deixar um comentário aqui abaixo. Se você gostou do vídeo, gostou da novidade, não esquece de deixar um joinha aqui pra mim, tá? Te convido a se inscrever, caso você não seja inscrito aqui no canal. Clica no sininho pra ativar as notificações e ficar sabendo quando tem um vídeo novo, uma novidade aqui no mundo dos afiliados. E não perder nada. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho